Na sede da guarda-mirim, eles repetem a canção feita para o colega. E desta vez, ele também está ali, entoando o chamado que o trouxe de volta às atividades. Esta semana, o gesto de carinho e amizade dos alunos da guarda-mirim de Aparecida emocionou as redes sociais. Eles foram até a porta da casa de dois colegas que acabaram de perder a mãe. E, entregues à dor e à tristeza, se afastaram das aulas. Quem escreveu a letra foi o Fernando, solidário à dor do amigo. Daniel tem 13 anos. Ele e o irmão de 10 anos são alunos da guarda-mirim de Aparecida, o que sempre foi um grande orgulho para a mãe dos meninos. O pai deles conta que, há uma semana, a mulher morreu vítima de um aneurisma, depois de passar 14 dias em coma numa UTI. Ela sempre falava deles, né, que era o orgulho dela. E vai ser, né, onde ela estiver, ela está vendo tudo. Apesar da tristeza pela perda da mãe, uma grande companheira dos filhos, Daniel tenta voltar à rotina e é grato pelo amor que recebe dos amigos. Para ele, uma segunda família. Fiquei até sem reação. Chegou lá do nada, puxando canção lá. Aí meu pai falou, Daniel, levanta, os alunos da guarda-mirim estão aí. Eu levantei e fui lá. A guarda-mirim de Aparecida atende 120 crianças e adolescentes de 9 a 16 anos, com atividades musicais, esportivas e artísticas, além de receberem noções de trânsito, civismo e cidadania. Nós também sentimos muito, a mãe era muito ativa aqui conosco, participando, nos ajudando em alguns eventos, né. Então, para nós é uma perda muito grande. Nós também sentimos, assim como a família também. O chamado já surtiu efeito com o Daniel, que por aqui é mais conhecido como Oliveira. Já é o segundo dia dele aqui de volta à guarda-mirim. Mas falta ainda o Igor, o irmão mais novo do Daniel, que tem 10 anos, está sofrendo muito, claro, com os irmãos e ainda não conseguiu vir aqui retomar a rotina. E é por isso que, ó, eles não vão desistir desse chamado, não. Tem mais uma força, uma inspiração vindo aí, especialmente para o Igor, o irmão mais novo do Oliveira. A missão continua, mas ainda não foi cumprida. Volta, Igor! A missão continua, mas ainda não foi cumprida.